As histórias de Jesus contadas pelos Espíritos, os ensinamentos de Cristo nos auxiliando a viver melhor. Começa agora o programa Jesus Sempre. Apresentação de Silvia Almeida e Cosme de Olindo. Olá, queridos amigos ouvintes e internautas, estamos começando agora mais um programa Jesus Sempre. Hoje iremos analisar o texto A Resposta Celeste do livro Jesus no Lar, do Espírito Neo Lúcio, na psicografia de Francisco Cândido Xavier. Vamos então a ele. Solicitando Bartolomeu esclarecimentos quanto às respostas do alto às súplicas dos homens, respondeu Jesus para a elucidação geral. Antigo instrutor dos mandamentos divinos, ia em missão da verdade celeste de uma aldeia para outra, profundamente distanciadas entre si, fazendo-se acompanhar de um cão amigo quando anoiteceu, sem que lhe fosse possível prever o número de milhas que o separavam do destino. Reparando que a solidão em plena natureza era medonha, orou, implorando a proteção do Eterno Pai, e seguiu. Noite fechada e sem luar, percebeu a existência de larga e confortadora cova, à margem da trilha em que avançava. E acariciando o animal que o seguia, vigilante, dispôs-se a deitar e dormir. Começou a instalar-se pacientemente, mas uma espessa nuvem de moscas vorazes o atacou, obrigando-o a retomar o caminho. Esse texto de Néio Lúcio é muito interessante, porque ele coloca na pergunta de Bartolomeu a Jesus, como era a resposta do alto, a resposta de Deus às súplicas dos homens, uma pergunta que muitos de nós nos fazemos. Muitos de nós acreditamos que nossas preces não são ouvidas, ou acreditamos que as nossas preces demoram a ser atendidas. Então, nós nunca percebemos muito bem como é a resposta de Deus às nossas preces, mas elas sempre existem. Deus nunca nos deixa sem uma resposta. E o interessante é que Jesus, como sempre, usava pequenas histórias para melhor esclarecer os seus discípulos com relação às suas dúvidas. E aqui, no tocante à pergunta de Bartolomeu, Jesus começa a contar a história de um homem que instruía as pessoas com relação aos mandamentos divinos, e que esse homem, então, havia saído em companhia de seu cão para visitar e levar a palavra de Deus a diversas pequenas localidades, distantes umas das outras. E nesse caminho solitário, apenas acompanhado de seu cão, ele viu logo que estava anoitecendo, antes que ele pudesse chegar em um pouso seguro, então, ele levou o pensamento a Deus e orou, pedindo a Deus amparo e proteção. E continuou seguindo seu caminho. Então, na caminhada, já cansado, ele observou no meio da estrada que havia uma cova, tipo uma gruta, né, onde ele pensou em se instalar. Só que assim que ele começou a se ajeitar para dormir, um bando de moscas o atacou e ele teve que sair correndo do local e continuar caminhando, não é? Até tentar encontrar um outro local para descansar, né? Então, nós vimos aqui que, embora ele tenha orado, não é? Aparentemente, quando ele pensou que havia encontrado um local para descansar, foi atacado por moscas, não é? Então, ele precisou sair. Algumas vezes, né, acontece uma coisa semelhante conosco. Nós oramos, oramos, pedimos a Deus, né, que nos auxilie em determinada situação e, ao invés de nós termos de imediato, né, aparentemente, ao invés de termos de imediato a resposta de Deus com a solução para o nosso problema, parece que os nossos problemas ainda aumentam, né? A gente olha e os problemas parecem aumentar. Mas, então, vamos ver aqui o que Jesus tem a nos ensinar com esta historinha tão interessante, né? Vamos prosseguir. De fato, Silvia, nesse texto do Neo Lúcio, A Resposta Celeste, o benfeitor começa narrando uma história que Jesus conta para esclarecer a Bartolomeu que o questionava a respeito das respostas, né, Celestial. E, de fato, Jesus começa contando uma história para relatar aquilo que era a orientação para aqueles que ali se encontravam. E nessa história, o Mestre Amado nos narra que esse pregador que saía de cidade em cidade para pregar, em determinada ocasião, encontrou, né, uma cova na beira da estrada para ali se refazer, refazer as suas forças. E, pois, com certeza, daquele trabalho árduo, cansativo, da pregação do Evangelho do Cristo. Ocorre que, ele, fazendo as suas preces e tentando se recolher para se refazer do cansaço, ele não consegue porque vem uma nuvem de moscas e o atrapalha. E a gente pode imaginar que uma pessoa nesse estado, cansada, com sono, e já tendo feito todas as suas observações, o seu trabalho que tinha que ser feito, feita as suas orações, pedido aos céus e encontrar imediatamente uma resposta como essa, é de nós imaginarmos, e o companheiro também, que aquilo que ele pediu não foi atendido. O que, de fato, às vezes, nós imaginamos dessa forma e nos colocando no lugar desse nosso irmão. Vamos acompanhar a narrativa do Neio Lúcio para a gente entender o que Jesus explicou a esse respeito. O ancião continuou a jornada quando se lhe deparou um volumoso riacho num trecho em que a estrada se bifurcava. Uma ponte rústica oferecia passagem pela via principal e, além da ponte, a terra parecia sedutora, porque, mesmo envolvida na sombra noturna, semelhava-se a extenso lençol branco. O santo pregador pretendia ganhar a outra margem atravessando a ponte arrastando com ele o companheiro obediente quando a ponte se desligou das bases estalando e abatendo-se por inteiro. A ponte caiu na hora que ele pretendia passar. Sem recursos agora para a travessia, o velhinho seguiu pelo outro rumo e, encontrando robusta a árvore ramalhosa e acolhedora, pensou em abrigar-se convenientemente, porque o firmamento anunciava tempestade pelos trovões longínquos. O vegetal respeitável oferecia asilo fascinante e seguro no próprio tronco aberto. Dispunha-se ao refúgio, mas a ventania começou a soprar tão forte que o tronco vigoroso caiu, partindo sem remissão. Expondo, então, a chuva, exposto, então, a chuva, o peregrino movimentou-se para adiante. Oh, coitado, né? Então, veja o que acontece com ele. Ele não conseguiu ficar ali na cova, na gruta, porque quando ele foi se preparar para dormir, umas moscas o atacaram, então ele continuou caminhando. Continuou caminhando e, de repente, ele passa por um rio bastante caudaloso, né? E ele observa que do outro lado do rio existia, assim, uma areia muito parecia ser, né? Estava escuro à noite, mas, pelo que ele podia observar, parecia ser, assim, um lençol, né? Talvez de areia, muito branquinho e tal. E ele já se preparava para atravessar a ponte. Ele achou que ali do outro lado seria bastante conveniente, então ele já se preparava para atravessar a ponte com o seu cachorro, quando, de repente, do nada, a ponte ruiu. E aí ele não pôde atravessar e ficar lá naquele local que ele achava que seria agradável, né? Que parecia ser, assim, tipo um lençol de areia. E aí ele continuou andando, andando, andando e o céu começou a ter trovões e relâmpagos e tal, anunciando que uma forte tempestade viria. E aí ele começou a procurar outra vez outro lugar onde ele pudesse se abrigar, da chuva e tudo mais, e viu uma árvore. Uma árvore muito grande. E aí a própria árvore era uma árvore bastante grande e a própria árvore tinha um buraco, né? Um oco, uma situação oca em seu tronco. Ele pensou que ele poderia entrar naquele tronco e passar a noite ali dentro da árvore, né? Abrigado da chuva. Então poderia descansar ali, né? Sem problema nenhum. Só que, coitado, na hora que ele foi, pretendia entrar dentro do tronco se abrigar da chuva, né? Porque já começava, inclusive, a chover bastante, a árvore se partiu ao meio, né? Naturalmente atingida por um raio, alguma coisa assim. E a árvore, então, se partiu ao meio e ele não pôde mais se abrigar na árvore e teve que continuar caminhando, caminhando naquela chuva, né? Então imagina o que o velhinho estava pensando. Puxa vida, eu sou aqui um homem voltado para Deus, um homem que divulga a mensagem de Deus, né? Estou sempre buscando fazer o bem e tudo mais. E ainda nessa viagem eu roguei a Deus proteção e amparo e toda vez que eu encontro um local para descansar, me abrigar da tempestade, me abrigar das intempéries, da viagem e tudo mais, alguma coisa me impede de ficar aqui, né? Nossa, parece que Deus me esqueceu, né? O que ele deve ter pensado é muito semelhante ao que muitos de nós, muitos de nós pensamos quando, como eu disse, né? Fazemos as nossas preces, as nossas orações, andamos corretamente e os problemas parecem se avolumar, né? Os problemas parecem que estão sempre batendo a nossa porta, né? É mais ou menos o que ele está, que esse senhor está aqui vivenciando, né? É mais ou menos o que ele está vivenciando aqui, um problema atrás do outro, apesar de ser um homem de bem, de ser um homem bom, um homem que respeita a Deus e que ora a Deus e que busca estar em sintonia o tempo todo com os bons espíritos, né? Com o plano espiritual superior. Veja, Silva, que a sua narrativa, né? Desse texto, o que vai acontecendo com esse nosso irmão é uma... é uma grande... nos traz um grande ensinamento, né? Se nós podemos aproveitar o texto, né? Para o que a gente vivencia. Muitos de nós passamos por grandes dificuldades e provações. O que não significa que nós estamos desamparados. E, mais ainda, nós temos que imaginar que a oração que nós fazemos, né? Durante o dia, na manhã, quando vamos dormir, ela é importantíssima. e aí a gente pode imaginar o seguinte, se a gente orando a situação ela fica desse jeito, imaginemos se a gente não fizer de companheiro prestimoso, dedicado e, acima de tudo, um homem humilde perante o que ocorre ou o que acontece na sua trajetória aqui no plano material. Você está ouvindo o programa Jesus Sempre. Hoje estamos analisando o texto A Resposta Celeste do livro Jesus no Lar do Espírito Neolúcio na psicografia de Francisco Cândido Xavier. Vamos, então, continuar com a nossa análise de hoje. Depois de aproximadamente duas milhas, encontrou um casebre rural mostrando doce luz por dentro e suspirou, então, aliviado. bateu a porta. O homem ríspido grosseiro que veio atender foi claro na negativa, alegando que o sítio não recebia visitas à noite e que não lhe era permitido acolher pessoas estranhas. Por mais que chorasse e rogasse, o pregador foi constrangido a seguir adiante. Acomodou-se como pôde debaixo do temporal nas cercanias da casinhola campestre. No entanto, a breve espaço notou que o cão, aterrado pelos relâmpagos sucessivos, fugiu a uivar perdendo-se nas trevas. O velhinho agora sozinho chorou angustiado, acreditando-se esquecido por Deus e passou a noite ao relento. Alta madrugada ouviu gritos e palavrões indistintos, sem poder precisar de onde partiam. Intrigado, esperou o alvorecer e quando o sol ressurgiu resplandecente, ausentou-se do esconderijo vindo a saber por intermédio de camponeses aflitos que uma quadrilha de ladrões pilhara a choupana onde lhe fora negado o asilo assassinando os moradores. Vemos aqui nesse texto, nesse pedacinho do texto, nesse trecho, que o velhinho continuava a ter dificuldade. Na sua caminhada, sem encontrar um pouso, sem conseguir um local para passar a noite de forma tranquila, ele finalmente observa uma casinha, se aproxima da casa e pede abrigo, mas quem lhe atende é um homem bastante grosseiro, ríspido, dizendo que ali não era lugar para abrigar estranhos e tudo mais, e aí o velhinho pega mesmo chorando, pedindo, implorando que ele o deixasse ficar ali, o homem não permitiu. E aí o velhinho começa a se achar meio que abandonado por Deus, ficou angustiado, achando que Deus havia esquecido dele, não tendo outra solução, se não se afastar da casa, ele procurou um abrigo ali mesmo, mais ou menos perto da casa e tal, e ficou por ali acomodado com o seu cachorro. Só que o que acontece, o cachorro, em virtude dos raios, dos trovões, ficava oivando, latindo e tudo mais, e aí num ruído maior dos trovões, dos relâmpos, o cachorro se assustou e saiu correndo pela noite afora e deixando o velhinho sozinho. Aí ele ficou ainda mais triste, ficou chorando, angustiado, porque até mesmo o cachorro dele o havia abandonado. Só que de manhã, aliás, no meio da noite ainda, ele ouve uns gritos, uns palavrões, uns xingamantes no meio da madrugada, mas ele não foi acordado com esse barulho, mas ele não pôde perceber de onde vinha. E aí, continuou quieto onde estava e no dia seguinte, quando amanheceu o dia, ele foi surpreendido com a notícia de que aquela casa, aquele casebre onde ele havia pedido amparo e o homem não havia dado, havia sido assaltada por um bando de ladrões, uma quadrilha de ladrões que roubaram tudo e ainda mataram todas as pessoas que estavam na casa. Todas as pessoas que estavam na casa. Então, veja do que ele escapou, quando o homem grosseiro não lhe deu abrigo na casa e a casa acabou sendo assaltada. Silvia, uma lição realmente extremamente importante para todos nós. Veja que aquele pregador que aparentemente estava passando por grandes dificuldades durante aquele seu dia de trabalho e que apenas buscava um repouso e que teve sempre rejeitado as suas solicitações para aqueles que o podiam amparar, no dia seguinte tem a resposta. E ele que imaginou que estava desamparado apesar de todas as suas preces, veio a resposta no dia seguinte como você acabou de nos narrar. O que nós podemos trazer exatamente para as nossas vidas. A pregação da boa nova de Jesus ela nunca será fácil, terá sempre dificuldade. Mas nós temos que tomar essa lição entendendo que todos nós somos muito bem amparados por esse plano espiritual que nos rodeia e que nos cerca e que são essas preces, essas solicitações que nos fortalecem na nossa caminhada. Vamos então prosseguir. Repentina luz espiritual aflorou-lhe na mente. Compreendeu que a bondade divina o livrara dos malfeitores e que afastando dele o cão que o ivava lhe garantira a tranquilidade do pouso. Informando-se de que seguia em trilho oposto à localidade do destino empreendeu a marcha de regresso para retificar a viagem e junto a ponte rompida foi esclarecido por um lavrador de que a terra branca do outro lado não passava de pântano traiçoeiro em que muitos viajores imprevidentes haviam sucumbido. O velho agradeceu o salvamento que o pai lhe enviara e quando alcançou a árvore tombada um rapazinho observou-lhe que o tronco dantes acolhedor era conhecido covil de lobos. Muito grato ao senhor que tão milagrosamente o ajudara procurou a cova onde tentara repouso e nela encontrou um ninho de perigosas serpentes endereçando infinito reconhecimento ao céu pelas expressões de variado socorro que não souber entender de pronto prosseguiu adiante são e salvo para desempenho de sua tarefa. Observamos aqui a misericórdia divina presente em todos os momentos quando o velhinho achava que estava sendo desamparado por Deus ele estava justamente sendo protegido em todas as situações pela qual ele passou Deus estava ali atendendo as suas súplicas as suas julgativas de proteção e amparo para a viagem então ele reparou que quando ele foi impedido de ficar naquela casa era porque iria acontecer o assalto e as pessoas iriam morrer e ele ficou protegido quando o cão fugiu era porque o cão se fizesse barulho os bandidos iriam descobri-lo onde ele estava retornando ele observou que a ponte que havia ruído foi justamente para impedir que ele caísse no pântano do outro lado do rio depois quando ele observa então aquela cova aquela gruta onde ele também quis ficar descobriu que ele havia cobras na árvore era um abrigo de lobos em todos os pontos nós observamos que Deus estava protegendo o nosso irmão de acordo com o seu merecimento e de acordo em atendimento às suas rogativas nesse momento então o velhinho compreende perfeitamente e eleva o pensamento a Deus eleva o pensamento ao alto e agradece agradece as variadas expressões de socorro que ele havia recebido e que na hora que ele recebeu ajuda ele não soube reconhecer é assim que acontece conosco muitas vezes muitas vezes nós somos desviados de determinados caminhos nós não obtemos aquilo que pensamos ser o melhor para nós e ficamos chateados mas nós não devemos pensar assim nós temos que estar sempre seguros que Deus é bom Deus é justo misericordioso que tudo que acontece na nossa vida acontece porque Deus permitiu e uma vez que Deus é bom justo e misericordioso e que nos ama profundamente tudo que nos acontece está correto porque foi o Pai que assim determinou e ele sabe muito melhor do que nós o que verdadeiramente nos convém vamos agora a conclusão do nosso texto nesse ponto da curiosa narrativa o mestre fitou Bartolomeu demoradamente e terminou o Pai ouve sempre as nossas rogativas mas é preciso discernimento para compreender as respostas dele e aproveitá-la que maravilha a conclusão desse texto não é quando Jesus nos diz que Deus sempre ouve as nossas rogativas que jamais ficamos sem resposta o que nós precisamos é aprender a entender a mensagem de Deus nós precisamos desenvolver o nosso discernimento a nossa capacidade em compreender o que o Pai quer nos comunicar e a partir deste entendimento a partir da compreensão da mensagem divina nós podemos bem aproveitá-las nós não podemos jamais nos esquecer que Deus é Pai Deus é bom Deus é justo misericordioso infinitamente sábio e tudo que nos ocorre ocorre porque Ele assim o permite porque Deus assim planejou para as nossas vidas por saber ser o melhor para nós vamos então meus irmãos fortalecer a nossa confiança em Deus fortalecer a nossa fé na certeza de que jamais Deus permitiria que algo que não fosse absolutamente necessário a nossa vida nos acontecesse pode ser que não consigamos entender com relação ao que vivenciamos hoje nessa existência mas com certeza tudo que nos acontece se não conseguimos relacionar com a nossa vida atual com certeza encontraremos explicações em nosso passado longínquo que agora graças a Deus estamos conseguindo reparar conseguindo acertar digamos assim as nossas contas na contabilidade divina Deus é sempre muito bom justo e misericordioso para com todos nós e aproveitamos para lembrar a todos aqueles que não tiveram oportunidade de ouvir o nosso programa ao vivo poderão fazê-lo nas reprises que ocorrem aos domingos às 20 horas e 25 minutos e também às quartas-feiras às 17 horas e 30 minutos também pelo youtube e pelo facebook na página programa Jesus Sempre para aqueles que desejarem enviar mensagens para o nosso programa podem utilizar o whatsapp da rádio Rio de Janeiro que é o 21 9848 67 633 lembrando-se de colocar no início de sua mensagem para o programa Jesus Sempre então queridos amigos queridos irmãos desejamos a todos muita paz e tranquilidade com Jesus Jesus Sempre a rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Jesus Sempre Jesus Sempre Tchau, tchau.